A barrigada, o fogueira, nasce um bebeiro, como vengança, o fã branqueira. Esta barreira tem que ver a cançalera, tem a gíngua da bandeira, nasceiro de baleira. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem que ver a cançalera, com o fã branqueira. Eu sou o cantor da serena, nos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite de uma gênia, eu sou o estômago, chupro dogado. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, nasceiro de primavera. Eu sou a barreira, tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, nasceiro de primavera. Eu sou o perro, o recacinto, eu sou o copo, roda da bandeira. Eu sou o cantor, no galo índio, eu sou o galo jo, a vida inteira. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, nasceiro de primavera. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, nasceiro de primavera. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, nasceiro de primavera. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, tem a gíngua da bandeira, tem a gíngua da bandeira. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, tem a gíngua da bandeira, tem a gíngua da bandeira. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, tem a gíngua da bandeira. Esta barreira tem que ver com esta terra, tem a gíngua da bandeira, tem a gíngua da bandeira. E aí saudade, e aí paixão, e aí saudade, e aí paixão, pra curar essa doença, tem o amor ao recompensa e o remédio é o carvão. . Beleza! Amigo, Tijalminha, vai dar um recadinho aqui? Não, 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 só estou filmando, fazendo um trabalho. Está joia. Tijalminha está aqui filmando, fazendo um trabalho aqui, né, registrando, né, a cultura muquiense, né. Depois dessa aquecida vamos tocar aquele bolerim gostoso... Gostoso para o pessoal dar aquela, né? O pessoal fica cobrando, passa dançando aquele forró, mas olhando para a gente. E aquela música para a gente dançar juntinho, dançar devagarzinho. Simbora!